A célula tronco, aquela que é capaz de dar origem a diferentes tipos de célula, tecido e osso, é usada agora em tratamentos estéticos. Dermatologistas afirmam que a célula tronco adulta ajuda a rejuvenescer a pele. O Conselho Federal de Medicina e a USP alertam para a necessidade de mais pesquisas. Mara foi submetida a um tratamento estético com célula tronco para rejuvenescer a pele. Eu gostei bastante, acho que melhorou bastante as linhas de expressão. Um pedaço de pele foi retirado do couro cabeludo da paciente. No laboratório, as células tronco foram estimuladas a crescer. Depois de 45 dias, Mara recebeu aplicações dessas células vivas no rosto. Melhorando as rugas, as cicatrizes, tudo que tiver depressão, ou seja, a falta de tecido, você vai conseguir melhorar. Além de melhorar a textura, o brilho, a oxigenação da pele. O Conselho Federal de Medicina alerta. Ainda não há comprovação científica sobre o uso de célula tronco para rejuvenescer a pele. A palavra célula tronco é uma coisa fashion, né, hoje. E vem de fácil. No laboratório de genoma humano da USP, um dos principais centros de pesquisa do Brasil, os cientistas afirmam que os efeitos da terapia com célula tronco em humanos são imprevisíveis. A gente ainda não conhece quais são os mecanismos e quais substâncias colocar para essas células virarem o que você quer. Ela pode virar qualquer coisa, virar um tecido, por exemplo, o osso, quando você queria que virasse gordura. Ou, além, ela pode começar a se dividir e o medo que a gente tem é que ela vire um tumor, por exemplo. A dermatologista Adriana Vilarinho garante que o uso de célula tronco em tratamentos estéticos é seguro. Então, essas são técnicas que são antigas, existem, são seguras a nível de tecnologia, de segurança para o paciente e não tem risco de reação alérgica, que hoje é o que a maioria dos pacientes tem medo.